Olá, exclusivas e exclusivas que me seguem no canal, aqui é a Lícia Amaraz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, já deu tudo certo pra nós, não é verdade? É isso que a gente tem que falar todos os dias, ter palavras positivas e ir em frente, que tudo já deu certo, não vai dar certo, já deu certo. Gente, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês, há pedidos, né? Tem pessoas que me pedem, vocês meus inscritos, as minhas colegas de trabalho, que também fazem o mesmo trabalho que eu, me pedem pra eu mostrar alguma coisa e tal, então hoje eu vim com três peças pra falar pra vocês um pouquinho mais, que é o short alborg, é a... ai meu Deus, deixa eu ver aqui, perdão, gente. É o short alborg, a calça cavada grenade e o... e a saída de praia, né? E o, não, é a saída de praia, que ela me pediu lá no Instagram, eu esqueci o nome dela, gente, me perdoa, mas ela vai fazer o comentário e eu vou falar com ela aí direitinho. Me pediu pra eu mostrar essas três peças e falar um pouco mais pra vocês e eu vim falar pra vocês, tá? E também, que é muito importante, gente, eu venho aqui falar a verdade, não importa, tá? A Demilos, ela está deixando a desejar, sim, está deixando a desejar. Tá vindo peças mal cortadas, não sei se tá acontecendo. Gente, me ajuda, eu preciso da opinião de vocês e que vocês falem ali embaixo pra eu vir conversar com vocês, desenvolver um vídeo pra gente conversar, entendeu? Pra gente saber o que que tá acontecendo. Tá assim, tá... é... os tamanhos do... lá do plus size tá vindo muito pequeno. Vocês viram que eu falei no último vídeo de abertura de caixas? Eu falei pra vocês sobre o bode que tava muito pequeno pra ser um tamanho 50. Gente, não é possível. A Demilos é uma marca que já vem há tantos anos no mercado, 75 anos no mercado e não é possível. Essas falhas não é pra acontecer. Não são peças baratinhas. E outra coisa que eu falo pra vocês é... Dá uma olhada, gente. Vê a peça que você tá comprando, vê se vale a pena, vê aquele valor, se tá valendo a pena. Eu hoje, eu acordei pra isso, porque eu gosto tanto que eu... Ah, eu acho bonito e compro, não vou olhar o material. Vê o material, gente. Vê se vale a pena. Tipo um custo-benefício, entendeu? Não sai comprando sem conhecer, não. Se for possível, liga pra mim. Vai lá no Instagram, arroba Lícia Moraes Oficial. Arroba Lícia Moraes Oficial. Eu dou umas palavras pra você. Ajudo você a comprar. Você sabe, tem muitas meninas que me procuram. Eu não ligo, gente. Eu respondo. Só que se eu demorar um pouquinho em responder, não é pra ficar triste comigo. Às vezes eu respondo até no outro dia. Porque é muita gente falando comigo e eu também trabalho o dia inteiro. Eu não fico só na internet. Mas pode me perguntar que eu vou dar um auxílio pra vocês. Eu vou conversar, vou falar, tá? Esse aqui foi pedido. O Zoom foi pela internet. Ela até falou comigo de manhã. Aí eu falei, ah, vou fazer de duas peças. Então, eu vou já colocar a saída de praia também no lugar. Então, vamos lá. Deixa eu botar óculos que o Lícia Moraes não enxerga, né? Então, vamos ao primeiro, que foi esse short albergue. Pediram pra mim. É de dormir, né, gente? Vieram agora só os shortinhos e eles deram uma opção de colocar também o camisetezinho. Pera aí, a página 75, vou mostrar aqui pra vocês. É esse camisetezinho chadol, mas é uma coisa assim, esporádico, né? Não é conjunto dele. É porque dá pra formar o conjunto. Mas é o short, você pode comprar separadinho, sozinho. O shortinho tá por R$29,99. Então, quem comprou lá, se deu bem, porque tava um valor bem legal. Todas as consultoras, tava R$17,00, né? Lá no nosso pedidinho de compras. Então, gente, ele, você pode comprar no seu tamanho mesmo, tá? Assim, eu uso o G, comprei ele G, ficou ótimo. Short albergue, ele é em jersey, microfibra estampada, né? Ó, ele não estica muito, tá, gente? Eu vou vestir aqui pra vocês verem como fica no corpo. Esse aqui é o tamanho G. Ele não estica muito, não. Ele estica um pouco. Vou descer aqui, vou colocar ele pra vocês verem como ele fica. Ele é gostosinho, tá? Ele é bem gostoso. Eu tô com essa calça aqui que também é da Denilus e é uma delícia. Ó, vou mostrar pra vocês como ele fica. Certinho, gente. Ó, fica certinho. Esse é o tamanho G. Fica bem certinho. Dá pra vocês verem aí, dá a opinião de vocês. Eu tenho muito quadril. Gente, eu tenho 114 de quadril. Já perdi um pouco, tá? Eu tinha mais, eu tinha... Eu tava com 1,24 de 10 centímetros de quadril. Mas eu tava com bastante. Agora eu tô com 114. Ficou bem bonitinho, tá vendo? Aqui o elástico não aperta. Ele não estica muito. Ó, não estica muito, não. Estica pouco. Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. E vamos pra próxima peça, que é a calça cavada Grenade. Ó, ela parece ser enorme, né? Atrás ela é bem grande. Gente, ela não estica igual tá mostrando na revista, tá? Ela até estica um pouquinho. Dá pra ver aqui, ó. Mas não estica conforme eles estão mostrando lá. Tive que comprar o tamanho G mesmo, que é o meu tamanho. Ela não estica muito. É isso aqui. É esse tamanho aqui. Deu certinho em mim. Eu tenho 114 centímetros de quadril. Deu certinho. Eu já detestei esse acabamento, né? Sendo que no corpo ficou bom. Não ficou ruim. Não vou mentir pra vocês. Ficou bom. Não ficou ruim. Ficou tipo um shortinho atrás. Levanta o bumbum assim. É bem legal. Eu gostei bastante dessa calcinha. Sendo que é um acabamento que só Deus, né? Deixa eu mostrar aqui como eles fazem. Ó, eles fazem que estica bastante, né? Aqui. Mas não estica isso tudo não, tá, gente? Fica assim mesmo no corpo. Bem bonitinho. Em mim fica até aqui mais pra cima. Eu gosto que aperta um pouquinho a barriguinha. Tá vendo? Ela tá aqui. Parece enorme, né? Mas também comprando no tamanho direitinho fica legal. E agora vamos para a última peça, gente. Deixa eu só achar aqui, pra eu poder falar melhor pra vocês. Tá aqui. É essa. Saída de praia, né? Maravilhosa. Atrás, ó. Ela é mais cavadinha. Pera aí. Aqui, ela vem até aqui, né? Na frente. E as costas, ela é mais cavadinha. Tem isso aqui pra não, pra não cair. O tecido dela é UV. É maravilhoso. Eu amei. Eu amei essa saída de praia. Ainda não usei. Já tenho ela há bastante tempo. Ela voltou agora. Que eu acho que a Demilus aderiu a ela mesmo. Vai sempre colocar. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui pra vocês. É. Ela é... Deixa eu ver qual é esse meu tamanho aqui. Ela é igual aquela... Se você já comprou a camisa. Ah, é tamanho único. Veste do P ao XG. Mas ela é bem grande mesmo, tá, gente? Não sei se vocês já compraram essa blusa aqui UV. É a mesma coisa, gente. É o mesmo material. Ela é super gostosa, tá? No corpo. Super gostosa. Te protege dos raios solares. É como se você estivesse usando um protetor FPS 50. Então, é maravilhoso. Perdão, gente. Eu falei errado. A parte menorzinha é que é pra trás. Eu acho que é isso. Ou não. Não, não. A menor é pra frente. Deixa eu vestir pra tirar a dúvida. Vou colocar em cima da roupa mesmo. E vamos, ó. Vamos ver. Olha. Ela veste super bem. Fica bem decotadinha. O biquíni dá até... Você de biquíni dá pra ver. Deixa eu descer um pouquinho pra vocês visualizarem melhor. Tá eu com a pantufa, ó, gente. É vendedora da minha luz mesmo, né? Olha, ela é grandinha. Mas apesar que eu tenho 1,55m, né, gente? Se for uma pessoa mais alta, vai ficar mais em cima um pouquinho. Super gostosinho. Protege o seu bracinho. Se você ficar andando, né? No sol. Pode usar como vestido também. Não tem problema. No dia a dia. Assim. Claro que em lugar de praia, né, gente? Aí você usar como um vestidinho pra dar uma voltinha e tal. Pode usar. Não tem problema. Ó. Super legal. Eu amei. Amei, gente. Eu espero que eu tenha explicado direitinho. Ela super estica, tá? Super estica. Mas eu acho, eu, na minha opinião, uma pessoa que veste XG não vai ficar muito confortável, né? Vai ficar bem apertadinho. Mas, tá aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Quer falar com o Lícia Moraes? Arroba Lícia Moraes Oficial. É o meu Instagram. Espero você lá. Deixe seu joinha. Faz esse favorzinho pra Lícia Moraes, né? A gente tá sempre melhorando. Faça seus comentários. Ajuda a Lícia Moraes. Um beijo pra vocês e até a próxima. Lícia Moraes